Por se for a brincadeira de roda, o jogo do trabalho da dança das mães, o suor dos topos da dança da vida, o suor da vida do calor de mão. Por se for a brincadeira de roda, o jogo do trabalho da dança das mães, o suor dos topos da dança da vida, o suor da vida do calor de mão. Por se for a brincadeira de roda, o jogo do trabalho da dança das mães, o suor dos topos da dança da vida, o suor da vida do calor de mão. Por se for a brincadeira de roda, o jogo do trabalho da dança das mães, o suor dos topos da dança da vida, o suor da vida do calor de mão. Por se for a brincadeira de roda, o jogo do trabalho da dança das mães, o suor da vida do calor de mão.